Pessoal, passando aqui para mostrar essa maquinazinha que é utilizada para fazer a sangria dos freios Ela é da Planatic modelo ISG1200 Tem um botão aqui, liga e desliga Ela é ligada na bateria do automóvel Através aqui dos conectores negativos e positivos Você vai ligar na bateria do automóvel Aqui você tem esse LED Provavelmente é verde Que diz que o equipamento está ligado, mas não está em funcionamento Já esse outro aqui, que tem o motor acionado Ele está dizendo que o motorzinho aqui desse equipamento Que faz bombear o fluido de freio Para fazer a sangria Ele diz aqui, se ele estiver ativado Diz que ele está acionado, esse motorzinho Aqui ele diz apenas que o equipamento está ligado Mas não está em funcionamento Aqui você tem um Visor de nível Mostra o nível do Do fluido de freio aqui no reservatório Você tem a tampa do reservatório aqui Para colocar o fluido de freio Você tem um engate rápido aqui Que vai ser usado para conectar aqui Nessas tampas Que você vai colocar no reservatório do fluido de freio do seu carro Então tem esse modelo aqui Tem esse modelo Ok? E tem essa tampa aqui também Universal Tá bom? Aqui você tem o controle manual Você vai apertar e ele vai Colocar o fluido Vai dar pressão no fluido Para fazer a limpeza dos dutos E expulsar o fluido velho Do sistema do carro Tem uma seringa também Para retirar o fluido do reservatório do carro E aqui você vai fazer Vai colocar na roda que você vai fazer a sangria E o fluido que vai sair de lá Você vai guardar aqui nesse recipiente Vai colocar essa mangueirinha lá No pinozinho De extração do óleo Então é isso Para quem não conhecia A maquinazinha de Sangria de freios Muito importante fazer a sangria dos freios Trocar o fluido de freio Com segurança Então é isso E aí E aí E aí E aí E aí